Olá, tudo bem com você? Convidei a Débora para mais uma vez nós fazermos aqui uma indicação de leitura leituras na verdade, são dois livros e nós vamos conversar um pouco sobre essas duas publicações interessantes com histórias, testemunhos muito bonitos antes de passar para Débora a palavra, e ela vai comentar sobre o livro Procurei Alá Encontrei Jesus, está aqui a capa da editora Cultura Cristã eu quero mencionar aqui outro personagem que tem alguma semelhança a história tem alguma semelhança aqui com a do autor desse livro aqui que a Débora está segurando, que é o Mossab Hassan Youssef até já postei, publiquei aqui no meu canal um vídeo com o título Lindo Testemunho do Filho do Hamas procura aí, a gente resgatou aí um vídeo antigo, já tem mais de 10 anos que foi veiculado pela Globo e conta uma parte da história desse jovem, o Youssef que como diz o título do livro dele, era filho de um líder do Hamas que agora está em alta por causa da guerra ali em Israel contra os terroristas do Hamas eu vou ler aqui um pequeno texto que está postado em meu blog outraleitura.com.br, que diz assim autor do livro Son of Hamas, ou Filho do Hamas, foi publicado em português infelizmente eu fiz uma busca e não encontrei esse livro mais disponível à venda você talvez encontre em Cebos, ou quem sabe a editora volte a imprimir mas pelo que eu vi não está mais à disposição para a venda o autor do livro então, Mossab Hassan Youssef traiu seu pai e o Hamas ao espionar suas atividades para o Mossad que é o serviço de inteligência israelense durante a segunda intifada, que foi de 2000 até 2005 buscando asilo nos Estados Unidos e se convertendo ao cristianismo olha que interessante ele diz nasci no coração do Hamas conheço muito bem eles não se importam com o povo islâmico ou melhor, com o povo palestino vi a brutalidade deles em primeira mão em 1996 quando passei cerca de um ano e meio na prisão de Megiddo mataram tantos palestinos nessa época e foi aí que decidi que não posso estar junto desse movimento ele disse que mesmo tendo diversos benefícios sentindo-se até um príncipe do Hamas virou-se contra a família porque era o quanto eu gostava do Hamas e hoje, 25 anos depois eles são os governantes de Gaza e vemos o que eles são capazes de fazer em outra entrevista de 2014 Youssef já havia dito que o objetivo final do Hamas não é apenas a destruição do Estado de Israel mas, abre aspas, palavras do Youssef construir um califado islâmico sobre os escombros de todas as outras civilizações para isso, eles estão usando a causa palestina para alcançar seus objetivos de dominar o mundo nas mesquitas, o Hamas nos ensinou que sem derramar sangue inocente em nome da ideologia não seremos capazes de construir um Estado Islâmico Youssef diz que o principal culpado nessa história é o patrocinador do Hamas o regime islâmico do Irã ele diz assim, abre aspas o Irã é o verdadeiro mestre neste cenário o Hamas não serve o povo palestino o Hamas serve o Irã esses são os mestres do Hamas então, a mentira deles sobre o nacionalismo de que eles são um movimento nacional eles estão usando o povo palestino como escudo humano precisamos libertar Gaza do Hamas disse ele Israel está fazendo o maior favor ao povo palestino em derrubar o Hamas são palavras também do Youssef em 2019, olha que interessante Surreibe Youssef irmão desse outro Youssef aqui o Mossab outro filho do fundador do Hamas se rebelou e fugiu para a Turquia segundo o filho aí a abandonar aquele movimento por perceber a crueldade toda e foi para a Turquia em entrevista naquele mesmo ano Surreibe também expôs a corrupção e o funcionamento interno das operações do grupo terrorista pelo Irã então fica aqui a dica você se encontrar esse livro vale muito a pena filho do Hamas ele, como se diz hoje a expressão da moda é lugar de fala se alguém tem lugar de fala é Youssef por ter vivido naquele meio saído de lá tornado-se cristão e agora ele fala claro, com muito cuidado ele sabe que ele pode ser eventualmente morto assassinado mas ele fala corajosamente das coisas que ele viveu e conhece e a Débora vai falar um pouco sobre esse livro esse aqui está à disposição eu já pesquisei ainda existe a venda pela Cultura Cristã na Amazon também eu encontrei à disposição vale muito a pena como você vai perceber a leitura desse livro aqui procurei Alá Encontrei Jesus de Nabel Kourish para entender como um muçulmano pensa como ele como é sua visão de mundo todos deveriam ler esse livro ele é incrível um relato incrível em primeira pessoa desse rapaz do Nabel ele é de uma família de paquistaneses mas o pai dele veio do Paquistão para morar nos Estados Unidos saiu do Paquistão para morar nos Estados Unidos com a intenção de ser um missionário islâmico de levar a religião islâmica para a América e o Nabel ele foi bem pequeno para lá para os Estados Unidos e ele cresceu com essa ideia no coração ele queria ser um missionário levar a religião verdadeira o Deus verdadeiro o Alá para as pessoas para que as pessoas ali na América também pudessem ser salvas e se tornarem muçulmanas e ele era bem isolado na escola assim desde pequeno porque ele tinha uma cultura diferente ele se comportava de maneira diferente e ele sempre tinha em mente que ele era um embaixador de Alá ele nunca esquecia disso ele sempre tinha intencionalidade em tudo que ele fazia ele queria demonstrar isso e levar as pessoas a refletirem sobre a religião delas no caso os cristãos que ele confrontava ele confrontava todo mundo até no livro a gente vê diálogos dele com indianos com e com o cristão que ele encontrou mas desde pequeno já no na high school lá nos Estados Unidos ele confrontava as pessoas que eram cristãs e fazia perguntas sobre a Bíblia sobre a vida de Jesus perguntas que as pessoas não conseguiam responder sobre a divindade de Cristo sobre a veracidade de Jesus ter realmente morrido na cruz e ele ficava muito feliz ao ver que as pessoas não tinham resposta para ele então com isso a gente vê a importância de a gente estar sempre preparado para dar a razão da nossa fé da gente ter primeiro conhecimento bíblico e também conhecimento da história da arqueologia de argumentos apologética de argumentos racionais também tem uma foto dele aqui atrás na contracapa isso está ali o Nabel e o subtítulo diz a emocionante jornada de um muçulmano piedoso que abraçou o evangelho que abraça o evangelho então foi só na faculdade isso eu estou resumindo muito a história também não quero dar spoiler é uma história muito bonita eu me identifiquei muito com a mãe dele porque desde que ele era bebezinho os pais dele recitavam trechos do Alcorão para ele então antes mesmo dele ser alfabetizado ele já tinha de cor algumas passagens passagens do Alcorão assim como a gente faz as nossas crianças decorarem os versinhos da lição da escola sabatina da bíblia eles também faziam isso e a mãe dele todos os dias ela já despertava ele falando as frases que queriam dizer que Alá abençoasse protegesse ele estivesse com ele durante todo o dia e ele fazia todas as orações obrigatórias que eles tinham que fazer eu não me lembro aqui o número mas se eu não me engano são umas 17 orações por dia e tem umas principais e tem algumas que são mais rápidas assim mas todas tem um tem um objetivo todas as orações tem um objetivo já pré-determinado mas são orações que fazem eles lembrar o tempo inteiro que eles pertencem a Alá que Alá é o Deus Todo-Poderoso e que eles devem obediência a ele que eles devem submeter seus pensamentos a Deus a Alá e ele cresceu assim e ele tinha esse desejo no coração de servir a Alá e de converter as pessoas a religião muçulmana até que chegou a faculdade e ele conheceu então um cristão que era diferente dos outros que ele havia conhecido o nome desse rapaz era David o Nabel ele foi estudar medicina e o David fazia algumas matérias com ele e o David e ele então começaram a conversar e um começou a questionar a religião do outro e ele conta que ele ficou muito instigado porque o David ele pregava o evangelho para as pessoas e ele tinha uma fé racional ele sabia debater com ele ele fazia perguntas inteligentes que faziam com que ele parasse para pensar mas então o Nabel começou a questionar o David e apresentar argumentos falando que Jesus nunca morreu na cruz você sabia disso que o muçulmano não acredita que Jesus morreu na cruz eles acham que Jesus desmaiou na cruz foi retirado da cruz e ali continuou a sua vida e uma vida comum e eles não creem jamais que Deus tem um filho que Jesus é o filho de Deus então a primeira coisa que David fez foi provar de várias maneiras até de maneiras fisiológicas e biológicas de que Jesus realmente ele morreu na cruz e depois o David então começou a mostrar também que Jesus ressuscitou e que Jesus é o filho de Deus e ele foi derrubando um a um os argumentos que o Nabel havia aprendido lá com os muçulmanos curioso é que eu me lembro quando foi lançado aquele livro lá do código da 20 né trazendo aí argumentos de apócrita de apócrifos gnósticos né essa ideia de que Jesus não morreu na cruz de que ele desceu dali casou com Maria Madalena teve uma filha ela não é só própria lá dos muçulmanos mas alguns desavisados aqui no ocidente também passaram a defender essa ideia pouca gente mas enfim né aí a pergunta é você que é cristão que está assistindo esse vídeo se fosse abordado por uma pessoa que pensa desse jeito leu lá o código da 20 e aí ficou com dúvidas será que ele ressuscitou realmente Jesus morreu e ressuscitou você saberia responder de maneira racional com argumento apologético defesa da fé essa questão ou mais você saberia demonstrar racionalmente que Deus existe que Jesus é divino tanto quanto o Pai e o Espírito Santo saberia defender biblicamente esses questionamentos né e especialmente a ressurreição porque a ressurreição é um ponto fundamental da fé cristã Paulo diz né que se Jesus não ressuscitou é vã a nossa fé então você tem que saber como por que de que forma defender essa verdade básica da ressurreição de Jesus e existe muitos bons livros sobre isso inclusive o prefácio desse livro aqui algo que me chamou a atenção me fisgou nesse livro o autor é Lee Strobel que era um jornalista ateu a história dele é bem interessante tem aqui meu canal inclusive eu já falei sobre esse esse personagem tem um livro um filme né que foi lançado sobre a vida do Strobel um jornalista importante do Chicago Tribune começou a pesquisar para mostrar para a esposa que Jesus não é filho de Deus que a fé cristã ela é vã e ele acabou se convertendo buscando a verdade né para refutá-la então o Lee Strobel escreve a prefácio o Nabel ligado a outros apologetas assim importantes também que deram argumentos consistentes para que ele pudesse ter a sua fé cristã então vale a pena realmente essa leitura aqui mas é interessante que com a leitura você vê como a ressurreição de Cristo e a morte de Jesus na cruz e o fato de ele reconhecer que Jesus era o filho de Deus teve um impacto muito grande na vida dele porque em contraste com a fé dele de que Alá não tem filho de que Alá não é pai interessante isso os muçulmanos não tem não veem a Deus como um pai ele é o criador o todo poderoso ele dá as suas ordens e os seres humanos são suas criaturas tem que obedecer e também porque para eles para ele não fazia sentido o fato de que nós somos pecadores e quem paga os nossos pecados é Deus para ele isso não não fazia sentido porque para Alá no Islã de acordo com o Islã isso não existe Deus ele não ajuda as pessoas se salvarem as pessoas se salvam por seus próprios méritos pelas suas obras eu até quero ler aqui um trechinho que fala isso ele falou como estava dizendo de acordo com o Islã todos ficaremos diante de Deus cada um responsável pelos seus próprios pecados ninguém poderá interceder por nós nossa vida espiritual é responsabilidade nossa e se nossas boas ações forem maiores que os nossos pecados iremos para o céu e se os nossos pecados forem maiores que as nossas boas ações iremos para o inferno isso é totalmente justo isso na cabeça dele antes dele conhecer Jesus então ele até conta que ele imaginava desde que ele era jovem que havia uma balança em que cada dia ele deveria fazer mais atos bons do que maus mas então ele pensava hoje eu já fiz bastante coisas boas então eu posso cometer um pecadinho porque a balança iria pender mais para o lado bom como se Deus fosse fazer uma média dos seus atos dos seus pecados como se isso não fosse afastar você de Deus corromper o seu coração então é uma salvação extremamente legalista pelas suas obras e não pela sua bondade pela sua conversão pelo seu amor a Deus e então para ele não fazia sentido de que Deus que não pecou viesse aqui pagar pelo pecado nosso que era nosso então eu até sublinhei outra frase aqui que o David falou para ele a esse questionamento David respondeu David respondeu Deus não está forçando um resgatador a sofrer pelos nossos pecados ele está pagando pessoalmente pelos nossos pecados então porque ele não aceitava como que Deus criou alguém para vir aqui morrer por nós olha a importância de Jesus ser Deus daí o David convenceu ele de que Jesus ele também era divino ele também era Deus Jesus é Deus e ele não Deus não estava forçando alguém para morrer por nós ele mesmo veio aqui morrer por nós não quer demais enfatizar esse ponto tem pessoas mesmo pessoas que se dizem cristãs que afirmam que Jesus teria sido gerado em algum momento teria sido criado pelo Pai em algum momento embora haja muitos textos bíblicos que afirmam que Jesus é eterno quanto eterno é o Pai e o Espírito Santo aquele texto bíblico que diz de eternidade a eternidade tu és Deus ele se aplica a Jesus Miquel 5.2 diz que Jesus ele nasce nasceria em Belém mas a sua origem digamos assim é desde os tempos eternos desde os dias da eternidade ou seja não tem origem ele é eterno ele é o Deus eterno e é uma coisa séria de se pensar pelo seguinte se Deus o Pai tivesse criado um ser para morrer por mim eu duvidaria do amor dele quer dizer que é muito fácil você cria um outro ser um semideus e encarrega esse ser de morrer pelos pecadores mas quando eu entendo como o Nabal acabou entendendo porque graças a Deus encontrou um cristão que entendia bem a Bíblia quando a gente entende que o próprio Deus na pessoa de Jesus veio e se envolveu em nossa miséria morreu por nós ressuscitou e nos deu uma esperança isso faz todo sentido isso é que é o cristianismo e o David falou para ele não aqui na verdade o Nabal concordou ele falou como os nossos pecados são contra Deus ele tem o direito de nos perdoar e se Jesus é Deus ele pode pagar os nossos pecados porque os nossos pecados são contra Deus então só Deus poderia pagar os nossos pecados mas tem uma aqui bem no começo do livro vem falando essa questão sobre as religiões muçulmanas porque assim como os cristãos tem várias religiões e correntes de pensamento assim como o Michel acabou de falar de crenças diferentes que tem também na religião cristã no islamismo também há pequenas divergências e pequenas correntes e correntes diferentes de religiões tem os chiítas que são de 10 a 15% dos muçulmanos os chiítas basicamente eles creem que quando Maomé morreu Maomé que era o profeta escolhido por Allah que recebeu a revelação de Allah eles creem que os chiítas creem que o descendente mais próximo de Maomé é que ficou como o seu sucessor e que ficou como o seu líder como o líder do islamismo depois que Maomé morreu e tem uma outra corrente que são os sunitas que corresponde a 80% dos muçulmanos e que eles creem que o califa Abu Bak é o sucessor de Maomé que seria o braço direito de Maomé a pessoa mais capacitada que eles consideravam mais capacitada e os sunitas que são 80% dos muçulmanos eles creem eles pegam algumas passagens do Alcorão e interpretam que eles podem matar em nome de Allah eles creem que assim como Maomé ele fez isso quando ele fundou a religião islâmica ele acreditava que podia matar as pessoas em nome de Allah que aqueles que não fossem fiéis a Allah que não aceitassem se submeterem às leis muçulmanas eles deveriam ser eliminados isso tudo está no livro é dito pelo Nabel sim ele explica isso e 5 a 10% dos restantes dos muçulmanos que não são nem chiitas nem sunitas eles se encaixam em qualquer categoria ele fala assim e a religião dele pertencia a essa categoria do Nabel é do Nabel ele não era nem chiita nem sunita e ele fala que na religião deles eles não eram a favor da violência eles eram assim como os cristãos que ele gostaria de converter as pessoas para que elas se salvassem que elas deveriam se converter ao islamismo mas que se elas não aceitassem um dia elas iriam comparecer ao juízo final e iriam aceitar as contas com o próprio Allah e assim ele e a família dele e as pessoas da religião dele criam ele ele cria que tinha que ser pela pregação então pelo testemunho e não pela força como os radicais lá do Hamas por exemplo e os sunitas que tudo vale para levar alguém a aceitar ainda que forçosamente o islam mas ele fala que bem no começo do livro ainda que as pessoas da religião dele muitos foram mortas pelos próprios muçulmanos sunitas que não aceitavam essa divergência de pensamento então eram pequenos detalhes ele conta aqui tipo o que assim só para o pessoal ter ideia do quão pequeno era realmente a divergência quão pequena era eu perdi aqui mas tem uma frase aqui que eles interpretam errado uma frase com duas palavras no Alcorão no Alcorão que eles interpretam diferente dos sunitas e só por isso eles eram mortos deixa eu ver se está aqui aqui ó na página 50 ele fala na mente desses muçulmanos violentos e rudes a discordância sobre essas palavras justifica assassinar seus irmãos do islã então se eles esses radicais que são realmente terroristas eles tem como motivação não só a questão política hoje nós estamos acompanhando uma guerra hoje é dia 21 de de outubro de 2023 nós estamos com o coração apertado acompanhando uma guerra que está acontecendo lá entre os palestinos e o povo de Israel entre o Hamas o Hamas especificamente que é um grupo terrorista que vive ali na faixa de Gaza atacou Israel atacou pessoas civis sequestrou decapitou bebês violentou mulheres e Israel está respondendo né com né de maneiras militar de maneira militar contra esses terroristas do Hamas então a gente vê que essa guerra que está acontecendo lendo esse livro se você ler esse livro e você entender como esses radicais muçulmanos pensam a motivação deles não é só política não é só uma questão de fazer justiça ao povo palestino esse é um pretexto para que o mundo ocidental para que os outros muçulmanos também abracem a causa deles mas é um pretexto para que eles tenham justificativa de atacar aqueles que eles consideram infiéis porque não creem na religião deles da maneira como eles creem se você hoje defende o Hamas de alguma maneira é uma coisa difícil de entender de entender para mim isso é muito difícil de entender é nada justifica essa violência horrível mas se você defende eles saiba que se eles vencerem essa guerra se eles puderem se eles tiverem poder para isso eles vão não só destruir Israel eles não vão só matar todos os os israelenses todos israelitas israelenses eles não vão matar só os judeus eles não vão parar por aí eles vão querer matar todos os judeus sem piedade porque são infiéis porque não são muçulmanos e eles vão querer matar também todos os cristãos e vão prosseguir até se eles pudessem ter esse domínio mundial porque eles falam que essa é a jihad que é uma guerra santa é uma ordem do deus deles de Allah e eles são doutrinados dessa maneira desde pequeninos para fazer isso com muito orgulho com muito amor é uma motivação muito grande que eles têm uma coisa que eu acho assim tremendamente incoerente pessoas que têm uma mentalidade mais progressista mais alinhada à esquerda digamos que defendem pautas como a liberação do aborto a liberação da des como é que é não mais ser penalizado o consumo de drogas como a maconha por exemplo descriminalização da maconha por exemplo ideologia de gênero essas coisas pessoas que têm esse tipo de pensamento vê-las apoiando a causa do Hamas para mim é pura loucura porque de novo se esses terroristas conseguissem vencer a guerra e se espalhar pelo mundo essas pessoas seriam alvo preferencial deles as primeiras a serem mortos porque no Irã por exemplo homossexuais são mortos e eles não toleram nem bebida alcoólica imagina drogas então seriam mortos simplesmente seriam mortos mas a gente vê que na verdade é um acabam sendo meio que massa de manobra para uma causa maior que não vem ao caso aqui nesse vídeo agora mas é que a ideia é a destruição do ocidente cristão judaico cristão como se o ocidente judaico cristão fosse o empecilho para essas pautas mas é bom lembrar que Israel é a única democracia naquela região é a única democracia naquela região em Israel tem parada gay em Israel as pessoas os judeus secularizados bebem bebida alcoólica estavam fazendo uma festa lá pertinho da faixa de Gaza então assim há liberdade naquele país o fundador do estado de Israel quando foi proclamada a independência lá em 1948 o Ben Gurion tinha mentalidade socialista em Israel o estado controla boa parte das terras então é estranho ver pessoas que se dizem socialistas ou pelo menos que namoram essas ideias mais progressistas e à esquerda não terem noção dessas coisas não terem noção do perigo que estão defendendo ao dizer que ou passar pano para terrorista que é uma coisa simplesmente até imoral né então continuando aqui você vai ver as tradições deles a maneira como eles vivem acompanhando a família do Nabela e assim ele vai contando as coisas que ele via desde criança as coisas que ele ouviu os sermões as orações como ele foi aprendendo como as mulheres se relacionam com os homens existem algumas religiões muçulmanas em que as mulheres podem escolher o seu esposo mas elas têm que pedir autorização né para para se casar com alguém e tal assim elas podem recusar a oferta dos pais e podem pedir autorização para casar com quem elas queiram mas é uma petição não é assim é uma certa liberdade agora existem religiões muçulmanas inclusive a dele que a mulher não tem nem essa opção é obrigado a casar com o homem que o pai escolher e entre muitas outras coisas tem muitos costumes aqui e ele escreve de uma maneira bem gostosa assim que você vai vai se vendo na história feminista defender né essas ideias aí ou mesmo o ramaz ou coisa parecida porque também são do pensamento progressista é uma tremenda contradição né então é que eu penso assim que essas pessoas defendem a tolerância religiosa e acham assim ah deixa eles com a religião deles né se lá as mulheres gostam querem se submeter a isso então o problema delas acontece que eles não pensam assim intolerância religiosa eles pensam que você que que gosta dessa pluralidade que diversidade você tem que parar com isso tem que se submeter a religião deles senão você vai ser considerado um infiel e você tem que ser morto em nome de Allah né diferente de nós cristãos que né achamos que que as pessoas são livres que Deus deixa as pessoas livres Deus deu o livre livre arbítrio e que não cabe a nós julgar né Deus aqui um dia fará esse julgamento mas o Nabel ele também na religião muçulmana dele também eles eram contra essa violência né eu quero assim é deixar bem claro aqui que a gente tá falando tudo isso não pra que as pessoas tenham raiva dos muçulmanos muito pelo contrário porque essa história aqui é uma história linda eu assim fiquei fascinada com a família dele com o amor que eles têm com a dedicação que eles têm com os filhos eles são pessoas assim muito dedicadas sabe a Deus de todo coração ao Deus que eles conhecem eles são sinceros eles eles são coerentes com aquilo que eles pregam né eles não falam uma coisa e vivem outra eles realmente vivem aquilo que eles acreditam eles se dedicam para os filhos para a família para Deus então são pessoas que realmente amam a Deus só que eles estão com uma crença equivocada sobre Deus né porque eles não conhecem a Bíblia não conhecem o Salvador Jesus não sabem que Deus é pai que Deus é amoroso e o Nabel conta como ele ficou emocionado é muito emocionante esse livro assim a gente chora junto com ele que ele chorou muito quando ele se sentiu amado e acolhido por Jesus perdoado ele sentiu paz ele sentiu a presença de Deus ele teve assim ocasiões em que ele foi convencido pelos argumentos racionais e teve ocasiões em que ele foi convencido pela presença do Espírito Santo falando com ele através de sonhos então Deus fez muitas coisas para alcançá-lo e ele mesmo fala assim que ele não conseguiu resistir ao amor de Jesus por ele porque Jesus fez tantas coisas tantas deu tantas provas para ele de que ele é real de que Deus que Jesus está vivo de que Jesus conhece ele de que Jesus se importa com ele são muitos detalhes você vai ler o livro e você vai ver são provas assim bonitas e emocionantes de que Jesus o amava só vou contar um detalhezinho aqui para não esquecer sonhos né muçulmanos sinceros tendo sonhos com Jesus eu conheci isso eu falo de primeira mão eu não vou revelar os nomes nem onde eles estão trabalhando agora porque são missionários que estão num país em que é proibido pregar o evangelho que é perigoso estar lá mas eles me contaram estiveram comigo e me contaram de eu lembro de uma história entre outras de uma mulher que havia perdido o marido uma síria ela estava então como refugiada estava migrando da síria para a Jordânia e no caminho ela que havia perdido o marido estava com os filhos pequenos estavam então como refugiados indo embora fugindo da guerra ela começou a ter sonhos com Jesus que ela não conhecia e Jesus passou a dar todas as noites em sonhos estudos bíblicos para essa mulher no fim da jornada já chegando na cidade para onde estavam indo Jesus disse assim para ela daqui para frente você vai procurar o pastor fulano de tal na igreja adventista daquela cidade e ele vai continuar os estudos bíblicos com você e ela fez exatamente como Jesus mandou no sonho ela procurou o pastor recebeu estudos e hoje é uma irmã da nossa igreja uma adventista do sétimo dia no caso de Inabel graças a Deus ele encontrou um cristão preparado mas há situações em que não há cristãos ali à disposição e talvez nem estejam prontos para ser aquilo que Deus queria que fossem e aí Deus não vai deixar essas pessoas sem conhecer a mensagem de um salvador do salvador Jesus e aí o próprio Jesus ou anjos tem aparecido e eu tenho certeza de que nós vamos encontrar muitos e muitos e muitos irmãos islâmicos de origem islâmica que aceitaram Jesus em segredo nós vamos encontrar no céu essas pessoas vai ser maravilhoso poder conhecer outras histórias além das do Youssef além das do Nabel de pessoas que foram alcançadas pelo evangelho e interessante que ele fala que tudo que ele aprendeu através da família dele e das mesquitas que ele frequentava ele também começou depois a aprender a ler o Alcorão porque as versões do Alcorão em outras línguas são praticamente proibidas entre eles eles nem consideram o Alcorão não consideram porque é um livro sagrado então ele só pode ser lido no original porque eles creem que que Malmé recebeu as palavras foram ditadas pelo anjo e que são a palavra de Deus assim transcrita então não pode ler em outra língua tem que ser lida em árabe então não são todos que tem acesso a isso não são todos que sabem ler o Alcorão mas eles eles acreditam muito nos líderes dele as leis islâmicas as leis deles que se chama Sharia elas são baseadas em três fontes no Alcorão e nas Hadith Hadith são interpretações do Alcorão que líderes pessoas especiais e tal que escreveram e não existe um livro na verdade da Sharia que são as leis islâmicas existe as Hadith que são essas essas interpretações essas leis de como eles devem viver e também a outra fonte da Sharia é o Lema que são estudiosos muçulmanos que são sábios e experientes no Ilã então esses sábios eles são muito respeitados o que eles falam é inquestionável eles não podem questionar então se eles vão lá na mesquita e um sábio fala que Deus que Alá quer que faça tal coisa eles vão acreditar sem questionar isso não pode ser questionado e as Hadith então interpretam o que o Alcorão o que o Alcorão diz e ele fala que eles que ele ficou muito o tempo da vida dele sem conhecer Hadith que que instigavam a violência ele achava que não aqui ó no capítulo 38 ele fala encobrindo a violência o volume 1 Hadith 3 descobri que muitas Hadiths com ensinos que eu tinha ouvido frequentemente inclusive que os muçulmanos deviam evitar causar danos a outras pessoas e que devem alimentar os pobres saudar os estrangeiros bondosamente e até mesmo seguir a regra de ouro sem dúvida este era o Islã amoroso e pacífico que eu sempre conheci mas quando cheguei a Hadith 1.24 o meu queixo caiu nele Malmé diz fui ordenado por Alá a lutar contra as pessoas até que elas testifiquem que ninguém tem o direito de ser adorado exceto Alá e que Malmé é apóstolo de Alá e façam orações perfeitamente e cumpram uma caridade obrigatória então as pessoas tinham que confessar que só Alá é Deus que só Alá pode ser adorado que Malmé é seu apóstolo e que façam orações perfeitamente para ele e cumpram uma caridade obrigatória então salvarão de mim suas vidas e suas propriedades caso contrário caso as pessoas não façam isso ele pode lutar contra essas pessoas e tirar a vida delas e ele continua aqui falando de outras passagens mostrando isso e ele ele ficou espantado porque na religião dele que pregava paz eles omitiam essas partes eles nunca admitiam que que haviam essas partes no Alcorão e que e que a Hadith falava isso então ele teve que ir mostrando né porque ele queria mostrar para o David que os argumentos do David daquele cristão que ele conheceu na faculdade estavam errados e que não existia essa violência no Alcorão mas aí ele foi pesquisar para mostrar para o David e viu que o David estava certo e Jesus foi falando ao coração dele e eu espero que você leia esse livro só um detalhe me lembrou de quando eu era católico né e eu fui um líder católico praticante e eu conheci no ensino médio um adventista e começamos a trocar ideias a conversar a discutir no bom sentido e uma certa ocasião ele falou assim olha a assunção de Nossa Senhora é um dogma católico não é bíblico eu tinha certeza que estava na bíblia e aí eu fui pesquisar mais a fundo mesmo sendo um católico envolvido com a liderança de movimentos de grupos de jovens de pastorais e ao pesquisar eu caí do cavalo também porque eu percebi que realmente era um dogma não era uma não é bíblico só Jesus ascendeu ao céu da forma como está escrito ali além de Elias Enoque e Moisés claro Moisés ressuscitado mas Maria não Maria não foi levada para o céu sem pecado a assunção de Nossa Senhora como é um dogma que inclusive em 1950 não é tão antigo assim o Papa referendou então o Nabel passou por isso ao pesquisar mais a fundo algumas coisas ali ligadas ao Islã para dissuadir o amigo cristão ele acabou percebendo que na verdade o cristão estava certo então concluindo existem muitos muçulmanos sinceros de coração muito bom que amam a Deus da maneira como eles conhecem através do Alcorão daquilo que eles aprenderam mas eles esperam ainda conhecer a Deus Deus espera que eles ainda o conheçam de verdade que essa violência não é a vontade de Deus que Deus é um Deus de amor que se fez homem que veio aqui morrer por nós porque ele tem um amor é imensurável por nós um amor incondicional e que Jesus ele quer salvar a todos então que nós possamos conhecer como eles pensam para poder chegar ao coração deles se você conhece um muçulmano se você tem contato com pessoas muçulmanas ou pretende ser um missionário eu recomendo muito que você leia esse livro e todos podem ler deviam ler para conhecer essa cultura a maneira como eles pensam as suas crenças e orar por eles porque assim como Nabel se converteu ainda muitos podem se converter eu sei que olhando assim parece tão impossível mas se até um filho do líder do Hamas pode se converter para Deus nada é impossível o Espírito Santo ele age de maneiras surpreendentes que a gente nem pode imaginar mas nós temos que estar preparados assim como o David estava preparado para dar razão da sua fé ele conhecia muito bem a Bíblia ele soube provar que Jesus realmente ressuscitou que Jesus está vivo que Jesus vai voltar que Jesus é o filho de Deus que Jesus é divino e por isso ele pôde ser usado por Deus para convencer o Nabel ele foi colocado no caminho do Nabel por Deus e a gente também pode se a gente se preparar para isso se um líder fariseu que perseguia cristãos não cria de modo algum que Jesus era Messias se converteu e se tornou um dos maiores pregadores da história do cristianismo apóstolo Paulo tudo é possível realmente para Deus e eu quero enfatizar algo que a Débora disse aqui duas coisas na verdade a primeira orar muito por eles orar por esses inocentes que estão perecendo a família deles e pelos inocentes que estão sofrendo nessa guerra de ambos os lados tanto do lado palestino quanto do lado israelense orar por eles orar para que o evangelho os alcance tanto a judeus quanto a árabes e muçulmanos e palestinos enfim e estar preparado isso me faz pensar em duas experiências que a gente viveu eu tive a oportunidade de pregar alguns anos atrás lá na Europa fazer séries de pregações criacionistas e palestras e duas situações me marcaram bastante uma delas foi em Paris quando estávamos indo para a igreja eu estava com a minha bíblia levando a bíblia assim na mão eu gosto disso eu gosto de mostrar a minha fé de que eu dou valor a esse livro sagrado a palavra de Deus verdadeira e aí a pessoa que estava nos acompanhando para a igreja disse assim coloca na mochila sua bíblia porque aqui a situação não está assim tão favorável para levar a bíblia na mão mas por quê? fiquei curioso na França país da liberdade da democracia etc e ele me disse então que naquela época pelo menos não sei se as coisas mudaram mas naquele momento lá mulheres muçulmanas que usam a burka ou o véu enfim tem os nomes ali próprios mas escondiam o rosto dirigindo estavam ali ao volante e aí uma emprestava a carteira de habilitação para a outra e o policial não tinha como saber quem era ali com o rosto escondido então para evitar esse problema o país não sei se o país ou só na capital em Paris mas tomaram ali uma decisão e foi então isso colocado como lei de que dirigindo as mulheres teriam que exibir expor o rosto e para ser justos com as demais religiões ou justos com os muçulmanos e igualar as religiões as demais religiões a esse tipo de coisa eles decidiram então que nenhum objeto nenhum símbolo religioso deveria ser ostentado publicamente para não ofender ninguém por isso a bíblia deveria ser levada na bolsa e não a mostra olha que situação o pastor amigo nosso que trabalhava então em Paris ele me disse que quando ia visitar doentes no hospital estava ali no quarto com mais pessoas ali nas camas nos leitos do hospital quando ia orar com a pessoa que ele estava visitando ele não podia fechar os olhos e juntar as mãos para demonstrar com isso que era uma oração porque alguém poderia se incomodar ali como na rua alguém poderia se incomodar com a bíblia sendo exibida e reclamar com uma autoridade e a pessoa poderia ser abordada por um policial por exemplo então para orar com o paciente ali ele tinha que fazer como se estivesse conversando de olhos abertos e falando com ele assim diretamente então fiquei assim um tanto assustado porque no Brasil nós temos assim bastante liberdade ainda em comparação com essas coisas e na Inglaterra em Londres vimos uma situação também curiosa nós fomos visitar um local muito bonito um prédio o Sky Garden tem ali dois ou três andares que são jardins jardins internos lá no alto do edifício na cobertura muito bonito mesmo e estávamos ali um grupo de adventistas de irmãos da igreja e eu resolvi fazer um culto ali um pequeno culto claro nada ostensivo ali com um grupo pequeno fizemos uma oração eu li um trecho da bíblia e tranquilamente ainda com liberdade naquele local e do nosso lado um muçulmano então estava ali prostrado fazendo suas orações então achei interessante essa dupla convivência nós cristãos temos que ter não ter vergonha da nossa fé eu acho bonito que um muçulmano ele pare o que está fazendo ali ele se prostre e faça suas orações não importa onde ele esteja ele manifesta a sua fé nós temos que ser assim também não ter vergonha de ser cristãos se os europeus e eu vi isso lá com muita tristeza inclusive nós vimos igrejas igrejas antigas lindas que estão sendo vendidas para se tornar restaurantes bares até isso é triste demais então se a Europa fosse ainda o berço do protestantismo da reforma protestante fosse ainda um continente com o cristianismo vibrante não estou dizendo que não tem cristãos ali sinceros e vibrantes conhecemos alguns mas na grande maioria infelizmente são cristãos quando são cristãos se dizem secularizados então é um continente pós cristão já nem é só pós moderno é pós cristão você sabe que é um 5% até perguntei para um amigo português o Felipe qual o percentual mais ou menos de muçulmanos na Europa atualmente ele me disse 5% há muitos muçulmanos e a tendência é crescer crescer e crescer porque os europeus já não tem mais tantos filhos quando tem e os muçulmanos tem muitos filhos então a tendência é realmente a Europa se islamizar veja que oportunidade missionária que estamos perdendo se houvesse um cristianismo vibrante na Europa pessoas como esse doutor Daniel David o David amigo do Nabel lá na Europa se houvesse muitos cristãos como esses esses migrantes muçulmanos islâmicos árabes poderiam conhecer Jesus ali no continente europeu mas infelizmente nesse momento não é bem o que está acontecendo nós oramos para que haja um milagre e eu creio que vai haver um despertamento aí antes da volta de Jesus e esse milagre vai acontecer em algum momento então se eles virem que nós somos cristãos porque nós realmente seguimos os ensinos de Jesus a gente vive como Jesus ensinou vai despertar a atenção deles também né não é só cristãos de nome né não é essa essa imagem que eles têm de cristão você vai se você ler esse livro você vai ver a imagem que ele tinha dos cristãos era muito negativa até que ele conseguiu conhecer um cristão de verdade é para os muçulmanos o cristão é um pagão né é aquele povo que que bebe que fuma que que tem uma vida promíscua né são cristãos de nascimento de nome apenas então quando eles conhecem um cristão que a semelhança deles leva a sério o dia de repouso eles guardam a sexta-feira né nós adventistas como os judeus praticantes guardamos o sábado quando eles conhecem um cristão que guarda assim direitinho né leva a sério um dia de repouso instituído por Deus quando eles conhecem um cristão que não usa bebidas alcoólicas porque entende que o corpo é o templo do Espírito Santo quando eles conhecem cristãos que creem que Deus é o Criador e criou a vida neste planeta em seis dias literais de 24 horas como o Alcorão traz quando eles conhecem cristãos que oram tem uma vida consistente de consagração eles ficam surpresos isso causa impacto e aí é o caminho aberto para que a gente possa compartilhar a nossa fé nossa convicção uma vez que estejamos preparados para fazer isso e ele nesse livro também apresenta né Débora os argumentos que o convenceram né traz ali aquela parte apologética né sim tem todos os diálogos né que ele teve sobre isso dele duvidar se a Bíblia realmente era a palavra de Deus porque ele fala que os patriarcas né Abraão Isaac Jacó eles realmente foram chamadas por Deus por Alá foram chamadas por Alá mas que com o tempo o povo foi se corrompendo foi se afastando da verdade de Deus e que o maior pecado de todos foram foram os cristãos acharem que Jesus é Deus é o Filho de Deus então aí por isso eles falam que que Alá teve que chamar novamente um profeta que no caso seria Maomé para resgatar a verdade de salvação então assim que eles creem e esse livro vai vai ensinar também como chegar ao coração deles e como saber defender o cristianismo que mostra todos os diálogos né ele foi mostrando primeiro que a Bíblia é um livro verídico é um livro verdadeiro que não sofreu alterações ao longo do tempo que ele acha que a Bíblia foi deturpada foi alterada aí o David foi provando né que não que a Bíblia permanece a mesma e que e que Jesus né o Filho de Deus que Jesus realmente morreu na cruz que Jesus ressuscitou que Jesus vai voltar e ele foi mostrando o que é a salvação pela graça qual o nosso relacionamento com Deus e e mostra todos os diálogos assim esse confronto de crença da crença islâmica com a crença cristã judaico-cristã então vale muito a pena você vai aprender muito com esse livro de qualquer forma quer dizer além de uma linda história um lindo testemunho ele traz conteúdo que vai preparar você para compartilhar sua fé com um amigo islâmico olha que obra maravilhosa então se você encontrar fica aqui a recomendação editora cultura cristã procurei a lá e encontrei Jesus tem três subtítulos aqui na capa olha só uma perspectiva de dentro do coração e da mente islâmica a força do evangelho em contraste com o islã sacrifícios e dúvidas de muçulmanos que lutam com o evangelho tudo isso você encontra aqui nesse livro sim esse é o outro aspecto da renúncia deles do amor deles para poder seguir a Jesus não é fácil e a gente fica impressionado e fica inspirado também porque o amor dele por Jesus é tão lindo é tão grande porque ele teve que magoar a família dele romper com essas tradições com essas crenças é como se ele estivesse traindo a mãe e o pai e eram pessoas assim muito queridas muito amáveis com ele que fizeram tudo por ele então não foi nada fácil foi uma luta muito grande a gente vê no livro se ele não morasse nos Estados Unidos se ele morasse lá no Paquistão ainda ele poderia até ter sido morto pela família mas os pais dele o pai dele cortou relações por algum tempo depois a mãe dele acabou se aproximando novamente tudo mas não não se converterão até onde eu sei não sei se se depois então filho do Hamas se você encontrar em algum sebo em algum local aí leia e procure lá encontrei Jesus eu quanto saiba está à venda ainda está à disposição para a venda adquira leia devore esse livro e esteja preparado como diz 1 Pedro 3.15 esteja preparado para dar a razão da esperança que você tem e faça isso com mansidão a Bíblia ensina a fazer com mansidão com respeito com acolhimento compartilhar a fé esse que é o propósito de um cristão de verdade e eu só deixo o último conselho se você conhece um muçulmano não entregue primeiro o livro para ele leia você primeiro e avalie se ele já está pronto maduro para receber esse livro se ele vai aceitar se ele vai ler ore muito antes ore antes e peça sabedoria para Deus mas leia primeiro é isso obrigado Débora por compartilhar mais essa leitura Débora minha esposa é devoradora de livros ela gosta de ler bons livros quando eu posso nas atividades dela mas assim de vez em quando a gente vai trazer para você aqui alguma indicação de leitura e eu creio que é um serviço que a gente presta há muitos bons livros no mercado a coisa que não é boa também e entre esses bons livros a gente pode escolher aqueles que devem ocupar o nosso tempo para nós crescermos espiritualmente fica aqui então as duas recomendações um grande abraço para você Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família amém 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 Obrigado.